vocês querem conhecer o pai do toyota sienta no episódio 2 família guia de compra do toyota corolla spacio sejam todos muito bem vindos ao monstro pequeno youtube comigo o mauro é um prazer estar aqui convosco hoje vamos falar um pequenininho sobre o toyota spacio ok quanto à estética para mim pronto ele é um mpv assim que nasceu no início dos anos 2000 ele é um carro que foi tido para ser um carro espaçoso para ser um carro com espaço em abundância de tal maneira a secção do capô tentou ser mais reduzida possível para que tivesse mais espaço para o habitáculo dos passageiros sem necessariamente ser um carro muito longo ele tem dimensões parecidas com um toyota ranex por exemplo que é de onde ele é derivado tanto o corolla sedan ranex e fielder e este carro são eles todos são irmãos eles usam a mesma plataforma são construídos com a mesma base então não tem como o carro ser comprido demais ok então usando aquelas mesmas dimensões do corolla tanto sedã tanto ranex a toyota criou este carro criou este carro para ser um carro mais familiar o que é um carro mais destinado à família um carro mais friendly o que é um carro para quem tem família grande que precisa por a família dentro do carro e viajar com muito conforto quanto à estética ele é um mpv aqui geralmente esses carros não são assim muito bem conseguidos em termos de design mas aqui a Toyota fez o melhor que pode realmente esse carro consegue até ser bonito apesar dele ter ali linhas para ter mais espaço e não necessariamente para ser mais agradável aos olhos então é um carro que é bonito quanto a mim eu acho que ele foi muito bem conseguido esteticamente pronto temos ali os faróis ali a frente opcionalmente temos lá para baixo temos as luzes de neblina ou luzes auxiliares o que se destaca visto de lado são as janelas ele tem janelas enormes ok então dá uma sensação de amplitude muito muito boa e temos muita visão à volta do carro nós conseguimos perceber o que é que está acontecendo à volta do carro porque ele tem realmente janelas muito mas muito grandes assim por trás nós conseguimos perceber que ele tem lá os faróis que são até de certa forma discretos temos também a janela traseira também enorme então é muito fácil estacionar este carro para trás conseguimos ver praticamente tudo que está ali então quanto a minhas carros internos de design a Toyota não inventou muita coisa ele fez aqui o que realmente era necessário que era desenhar um mpv ok sem linhas assim muito agressivas mas tentando ter linhas mais próximas de harmônicas ok para o carro ficar bonito e ficar um utilitário também não adiantava muito o carro ter muito espaço e não agradar as pessoas visualmente mas aqui a Toyota tentou chegar a um bom equilíbrio de design e de versatilidade deste mesmo produto então é um carro muito bem conseguido esteticamente sem linhas agressivas ou seja nenhum caro que vai vos cansar ao passar do tempo nenhum caro que tem linhas modestas ok então ele vai continuar sendo a mesma coisa durante muitos anos então não vou nenhum caro que vai parecer estranho hoje vamos nos habituar a ele amanhã ou vai ser o inverso então pronto é um carro que com o passar dos anos a gente não vai cansar-se visualmente ok do design deste carro internamente nós temos muito espaço isso é uma coisa que é de louvar temos realmente muito espaço opcionalmente ele tinha sete lugares ok mas de série estándar vou encontrar com cinco lugares ok que já é um carro muito grande mesmo na versão com cinco lugares então tem espaço em abundância para cinco pessoas então cinco adultos podem viajar com muito conforto a bordo do Toyota Spacio ok em termos de equipamento nós temos o necessário temos janelas elétricas temos opcionalmente ar-condicionado automático e digital também segurança temos airbag duplo frontal ok apoio de cabeça em três pontos infelizmente não temos para todos ok na versão de cinco lugares temos apoio de cabeça para todos mas não temos em três pontos para todos quem vai ali no mês infelizmente só tem aquele cinto sub abdominal na versão com sete lugares a coisa repete os que vão então lá na sexta e sétima posição tem apoio de cabeça e cinto três pontos mas aqui no meio continuam não existindo apoio de cabeça em três pontos apoio de cabeça até tem mas cinto três pontos não tem para quem vai ali no meio é um pênalti infelizmente que a Toyota deu neste carro sendo um carro família então acredito que deveria ter investido um pouco mais em segurança pronto tem os airbags duplos frontais que são os obrigatórios lá no Japão e se não tinha para onde fugir já tínhamos ali direção elétrica espelhos retrovisores elétricos com rebatimento também ali à frente temos o confiável o robusto motor 1NZFE 1.5 110 cavalos para 140 Nm de torque acoplado a uma queixa automática de quatro velocidades com tração ali nas rodas da frente é um motor super fiável o motor 5w30 arredador antifreeze e água destilada se fizer isto terá um carro que vai durar para sempre ok suspensão independente de série ali à frente eixo de torção de série mas opcionalmente vão conseguir com suspensão independente lá no eixo traseiro também então acredito que dê um pouco mais de dinâmica e de estabilidade ao carro mas como nenhum carro que foi feito para correr acredito que tanto com eixo rígido tanto com eixo de torção ou suspensão independente ali atrás não vai ter muita diferença em termos de dinâmica é um carro familiar não é um carro para correr é um carro para a gente vir fazer uma veja de cruzeiro de 120 km por hora e ficamos já conversando com a nossa família numa boa não é um carro para fazer corridas porque a própria o próprio design do carro não vai ajudar muito na aerodinâmica porque ele é um carro que tem uma cabine assim muito alta então em velocidades mais altas ele pode ter tendências a flutuar pode ter tendências a não ler exatamente o chão e começar aí a ter uns alavancos que não são interessantes então esses carros não são feitos para correr são carros para viajarmos com conforto com nossa família manutenção é um carro muito simples de manter é uma mecânica super confiável tanto a transmissão tanto o motor vão trocar as peças com muita facilidade da transmissão só vão precisar trocar o óleo não vão precisar fazer mais nada no motor vão trocar óleo filtros velas dentro do recomendado pelo fabricante isso tudo não está caro isso são coisas que vocês vão conseguir resolver muito fácil mesmo consumos na estrada vão conseguir cerca de 10 km ao litro na estrada vão conseguir até 15 km e meio por litro ele é um pouco mais de questão em relação aos seus pares justamente por causa do tipo de cabine que ele tem ele é uma cabine muito alta então o coeficiente aerodinâmico infelizmente não é um dos melhores para este tipo de veículo então acaba consumindo um pouco mais mas eu acredito que 15.5 num carro destes 1.5 que pode levar até 7 pessoas mais opcionalmente eu acho que ainda está um número muito excelente ainda está um número que não não é de todo o resto gastão já trouxe aqui no canal vários caros menores do que esses que até que não tenham consumos tão excelentes assim quanto este carro então não é algo que vocês precisam se preocupar com ele é uma coisa que é muito normal é um consumo que acredito também ser muito interessante sem contar que esses são dados de fábrica provavelmente nas condições onde você conduza possa até conseguir consumos superiores a este estudo vai determinar se da forma como você conduz se está com o aeroporto ligado se está muito cargado se está acelerado demais e tal consumo dos carros dentro da cidade eu acredito que é uma coisa que é difícil de mudar mas na estrada é uma coisa que está mais ao nosso critério nós conseguimos fazer o carro beber até menos do que a fábrica diz ou até beber mais dependendo da forma que a gente vai conduzir porque o melhor sido para os carros é realmente na estrada ali nós temos poder realmente de determinar como é que será a nossa viagem preços uma unidade do Toyota Corolla Space hoje em dia 2023 o que esse carro valorizou demais esse carro está a custar muito dinheiro igual aos seus irmãos de plataforma igual ao Corolla Sedal igual ao Corolla Rane que estão eles todos na casa dos 400 mm o espaço ainda havia algumas idades anunciada por 390 então ainda está um pouco menos caro mas fica nos nos intervalos de 390 aos 420 mm o que se pede hoje em dia por um Corolla Space é estes carros são muito seguros são muito confiáveis de certa forma seus preços acabam valorizando um pouco mais estamos juntos família aquela abraço